A gente tenta manter nossa cultura através do nosso idioma, que é o caigangue, né? Ele discrimina o nosso idioma, dizendo que a gente tem que falar em português. Através da dança a gente se manifesta, porque conta a história nossa e do nosso povo caigangue aqui de Candoal de Faxinosa. Candoal de Faxinosa Candoal de Faxinosa E daí a gente está falando em caigangue e daí a professora veio e chegou e disse que a gente não poderia falar em caigangue. Como eu respeito a cultura delas, que a gente está estudando tudo aquilo, até o inglês, o espanhol, o português, que dá um trava-língua no nosso idioma. E daí eu disse para elas que a gente, no meu ver, é o respeito delas, só que elas têm que respeitar o meu. E daí a gente está até com medo de falar o caigangue dentro da sala, com medo que aconteça isso de novo, né? É importante para nós, porque para a gente se comunicar entre nós, para a gente nomear as coisas. Um exemplo disso foi a dança que vocês viram lá embaixo, né? Que falamos tudo em caigangue, porque através disso a gente, sem o nosso idioma, para mim, a gente não é nada. A gente não é índio sem o nosso idioma. Porque através disso a gente se comunica, a gente faz as pinturas, as danças. A gente não é índio sem o nosso idioma. A música da nossa pátria, o Brasil, conta de histórias, né? Histórias e a beleza do nosso país. É assim com a nossa comunidade de caigangue. A gente traz através da nossa dança, do nosso grito de guerra, a importância do Candóia, da nossa aldeia Candóia. Ali, quando se fala em Mincoxum, nós nos referimos à destruição que está acontecendo aí, ao redor da nossa área, aldeia. Que é a nossa terra, né? Ali o exemplo do Wenshuangaya, faz menção que era a nossa terra uma vez. E eles expulsaram a gente, só que a gente está aqui ainda lutando. Lutando por nós, por nossos tios, pais, avós, sobrinhos e próximos filhos que virão, né? Para eles terem um legado, né? Para eles não deixarem morrer a cultura caigangue. Porque através da dança a gente se manifesta. Porque conta a história nossa e do nosso povo caigangue aqui de Candóia de Faxinalzinho. Música Uma índia lá na beira do rio chorando Porque não tem mais a sua terra tão linda Porque perdeu o seu abrigo A sua pesca, os seus amigos A sua maneira simples de viver Uma índia lá na beira do rio chorando Porque não tem mais a sua terra tão linda Porque perdeu o seu abrigo A sua pesca, os seus amigos A sua maneira simples de viver Porque perdeu o seu abrigo